Fábio, contame-nos um pouco que prejuízo é que tens aqui a contabilizar no teu bar, como é que isto tudo acontece? Pá, prejuízo aqui nem é tanto, não é tão grave em si, porque acima de tudo tu vives, não é? Como se costuma dizer, parte-se dos anéis, mas ficam os dedos. Pá, isto aqui, ontem, 5 da tarde, estava engraçado, muito engraçado, que até passou por cima de uma altura gigante da altura do prédio do bar, depois invadiu aqui tudo o que é bares e casas, parti portas de garagens, muita coisa, houve um muito estroço, claro. Pá, foi uns momentos assim meio desagradáveis, porque antigamente, mesmo não havendo esta estrada, haver um pequeno caminho de terra, também chegou a estar mar dentro do bar. Mas hoje em dia, mesmo com uma proteção resistente aqui a este temporal, e passou e inundou isto tudo. E o que é que te estragou mais, em termos de material? O sistema elétrico, o sistema elétrico em si, isso foi 50% à vida, alguma maquinária e a esplanada em si, foi à vida, a carpintaria, aquilo, madeira flutua no instante. Todo o vosso investimento de há um ano tem de ser repensado? Pá, repara, fazes um investimento, 2014, tu entras a pensar, bem, é um ano que nós vamos mostrar o que é, investir mais na promoção internacional e acabas por recuar um ano para voltar para trás e começar a poupar outra vez, ou seja, tens dois entes pela frente, que é um ano para recuperar aquilo que tu investiste, já, voltas para trás, e outro ano que tens de guardar o dinheiro para poder investir outra vez na promoção internacional. Isso é um pedaço triste, mas, apá, muito bem que isso hoje ouve, não é? Quando é que pensas voltar a abrir as duas coisas? Epá, neste momento, agora, só a partir da próxima semana, nós vamos começar a trabalhar, mas vai demorar um pedacinho, ainda estamos aqui com um pedacinho de trabalho. Veste alguns apoios aqui das entidades municipais, bombeiros? Sim, sim, nós aqui tivemos, foi, imensas mensagens de pessoas, amigas, que isso é muito importante, que eu achei que não existia, mas, afinal, existe, e achei engraçado que vi um montão de gente a apoiar e, apá, desejava a maior sorte e ver o que é que se passava e se precisava de ajuda e etc., isso foi muito importante. Agora, quanto ao resto, há materiais que isso não é parte das camaradas nem seguros que vão englobar isso, isso é tu mesmo que tens de fazer e já está, porque só dás o valor tu mesmo. Estás por tua conta? Sim, tem que ser, tem que ser, porque se eu cheguei até aqui agora, assim, daqui para frente também tem que ser igual, eu sozinho sempre para ir à frente.